Oi gente linda, tudo bem com vocês meus amores? Começando mais um vídeo aqui pro canal gente e hoje eu vou tá mostrando pra vocês tudo que eu vou levar na mala maternidade do meu príncipe Arthur amanhã eu já completo 35 semanas, tá passando assim né, voando se for só a primeira vez por aqui seja muito bem vindo já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho de notificações e também deixar o seu like aqui agora gente, no começo do vídeo pra vocês não se esquecerem tá? então se bora pro vídeo aqui em cima da cômoda dele eu já separei tudo que eu vou tá levando pra maternidade e agora eu vou tá mostrando pra vocês com mais detalhes, tá bom? as troquinhas que eu separei e as demais coisas aqui pessoal eu separei uma troquinha dele e vou tá mostrando pra vocês, tá? é tudo que vai dentro desse saquinho aqui ó esses saquinhos chamas, é, saquinhos de organza se eu não me engano comprei pelo Mercado Livre, aí veio cinco tem pessoas que manda personalizar né, aí fica aquele saquinho bem chique, escrito o nome do bebê de zíper, mas eu comprei esses daqui mesmo que é só pra separar né gente só pra não ficar aquela mala bagunçada então nessa troca gente, eu tô achando que ela vai ser a segunda troca aí eu coloquei uma fraldinha RN um paninho de boca, esses paninhos aqui ó, bem simplesinho né um parzinho de meia essa meia aqui não tá muito combinando não, mas não tem problema porque vai ficar por dentro né, então ninguém vai ver também coloquei também um par de luvinhas uma touquinha esse aqui é um kitzinho né uma luvinha touca por baixo do macacão vai ficar esse bórezinho com essa calça preta ele não tem nenhum bórezinho gente RN todo branco sabe eu queria um que fosse todo branquinho porém, como ele não tem então vai ficar esse daqui mesmo as calças gente, que eu tô colocando por baixo não tem pezinho então por isso que eu tô colocando um parzinho de meia né aí vai ser esse macacãozinho aqui que eu acho uma gracinha gente eu optei em tá levando o macacão assim sabe mais simplesinho sem muito frufru porque eu acredito que incomoda sabe bebê esse macacão aqui ó ele é de zíper vou mostrar pra vocês então é até mais prático né na hora de trocar ele também não não precisa né ficar butuando aquele tanto de botão e ele é de ursinho e ele é virapé a gente vou tá colocando junto esse coeiro aqui ele é preto e branco bem bonitinho então agora vou tá mostrando pra vocês o jeito que eu vou organizar por enquanto eu vou deixar o coeiro assim nem eu sei se vai ficar assim mesmo gente agora eu vou tá mostrando o jeito que eu vou tá dobrando as roupas né pra guardar dentro do saquinho ó pega aqui o macacãozinho né vira pra baixo ó frente dele pra baixo dá uma dobradinha junto aqui com a perna volta a manguinha pra fora e vou fazer assim do mesmo jeito do outro lado agora a gente coloca a perninha pra cima desse jeitinho e vamos vir com o bode deixa eu mostrar pra vocês o jeito que eu vou dobrar o bode é do mesmo jeito gente do macacão né a única diferença é que não tem a perninha e aqui pessoal já tá tudo passadinha viu a sopinha dele é que as vezes acaba dando amassadinha né porque a gente pega então acaba dando amassadinha aí põe aqui pra cima e aqui de novo esse bode eu vou deixar aqui né vou deixar aqui do ladinho porque vocês vão ver a ordem que eu vou tá colocando aqui então gente ó dobrou o macacão assim coloca a toca a luvinha a meia aí a gente vem coloca a calça o bodezinho e primeiro a fralda aí a gente pega aqui ó e dobra aqui pra cima vai dando amassadinha vai ficar tudo aqui ó toda a troquinha fica mais fácil pra mim né na hora que eu vou trocar ele ou pra quem tiver ali trocando pro papai pra enfermeira assim todo mundo agradece e aqui gente ó o coeiro tá colocando que jeito que eu faço acho que eu vou dobrar menor né assim isso e por cima eu vou colocar o paninho de boca né e já vou tá colocando aqui dentro do saquinho gente olha ficou desse jeitinho né a roupinha tudo dobradinha tudo organizadinho essa daqui no caso eu acho que vai ser a segunda troca tá colocando aqui dentro o papelzinho né segunda troca pra quem for trocar já saber aí aqui gente ó só apertar aqui prontinho primeiro saquinho já concluído ai meu Deus do céu não tô nem acreditando gente gente a outra troquinha dele essa daqui eu acho que vai ser a primeira troquinha uma troquinha uma fraldinha uma toalhinha de boca essa daqui é bem bonitinha né que foi a minha amiga Ana Cecília que bordou pra ele coloquei também um parzinho de meia um parzinho de luva uma toquinha branquinha né e aqui gente como o macacãozinho amarelo aí eu tentei colocar por baixo né amarelinho aí vai ser essa calça com esse bórezinho aqui ó por baixo do macacão esse daqui vai ser o macacãozinho que ele vai tá usando ele é de plush acho que é plush que fala né gente é aqueles macacão bem quentinho sabe e ele é virapé ele é muito bonitinho ó uma gracinha e também junto tem esse coeiro um coeiro muito lindo eu achei ele muito lindo tem essa barrinha aqui e ele é super fofinho gente bem macio por dentro eu amei e agora eu vou dobrar né aqui o coeiro já prontinho já tá dobradinho e a gente vai tá dobrando aqui ó as troquinhas né do mesmo jeito que a gente fez com a primeira ó dobra pra dentro dobra pra dentro Agora a gente pega, dobra aqui pra cima. E ficou assim, gente, olha só. E por cima, coloca a toalhinha de boca. Mais uma troca aqui, concluída. Ai, meu Deus, você não vê na hora de ver meu príncipe aqui dentro? Agora fecha e prontinho, pessoal. Pra saídinha maternidade dele, eu coloquei a mesma coisa, né? Uma fraldinha, um paninho de boca, a luvinha. Essa daqui é a meinha. A toca. Por baixo, vai tá essa calça aqui, ó. Ela tá tamanho RN, com esse bode. Vai tá esses dois. E esse daqui é o macacãozinho que ele vai tá usando pra sair. Muito bonitinho, gente. Ele é de cachorrinho. Ai, muito fofinho. Né? Aqui tem a orelhinha. E junto, pessoal, aqui com essa troquinha, vinha essa toca, ó. Que também é de cachorrinho, sabe? A orelhinha aqui. Mas eu achei essa toca aqui enorme. Essa toca é muito grande. Então, por isso que eu vou tá colocando essa daqui. Tá vendo? Que ela é menorzinha. Olha só o tamanho da outra lá atrás. Então, a toca, eu não vou tá colocando a que veio junto com o macacãozinho, né? E também essa mantinha, que veio junto também com a troca. Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se ele vai sair realmente com essa ou com a outra que ele vai ganhar de presente, né? Aí eu vou tá colocando aqui, ó. Saídinha maternidade. Aqui na primeira troca do Arthur, eu esqueci de colocar o coeiro. O coeiro que eu tinha mostrado pra vocês, ó. Né? Eu esqueci de colocar aqui, gente. Então eu vou ver se eu consigo colocar ele aqui embaixo. Se eu vou ter que tirar tudo de novo. Você já consegue imaginar o Arthurzinho, gente? Eu fico só imaginando como que o meu bebezinho vai ser. Prontinho. Agora sim tá completo. E também, pessoal, eu vou tá levando uma troca extra. Porque a gente não sabe, né? Se pode acontecer o imprevisto, ou se mancha alguma roupa. Então eu já tenho uma troquinha extra. Que é esse paninho de boca. A menininha. Esse daqui, gente, não tem luvinha e nem touquinha, tá? Aí coloquei essa calça aqui, ó. Ela é cinza. Esse bórezinho aqui. A fraldinha. Macacãozinho. É mais um macacãozinho, gente. Daqueles de zíper, né? Que eu mostrei pra vocês que tem um ali que ele vai usar. Esse daqui também é de zíper, ó. Então é bem mais prático, né? Na hora de trocar. Esse daqui, que também é virapé. E um coelho. E um coelho. E um coelho. Ficou assim, gente, ó. Todas as troquinhas. Bem organizadinho, né? E aqui, ó. Vou mostrar as outras coisas que eu vou tá levando, tá? Eu vou tá levando, ó. Um pentinho. E uma escovinha. Esse daqui. Esse saquinho aqui, gente, ó. Aqueles pacotinhos, né? Quando a gente compra alguma coisa e vem nesse saquinho. Aqui, por exemplo, veio a cortina do Arthur. Pra colocar, ó. Roupa suja. Coloquei essa coisinha aqui. Escrito, né? E aí vai tá colocando aqui, ó. Tem um zíper aqui. Então é melhor, né? Que eles pedem na listinha, né? Pra tá levando um saquinho. Pra pôr a roupa suja. E na listinha, gente. Que eles pedem. É só três trocas, né? Por isso que eu tô falando que eu tô levando uma troca extra. Então, saquinho pra pôr roupa suja. Escovinha, pentinho. Tô levando essa mantinha aqui, ó. Ela é tipo tricôzinho, né, gente? Tem essa barrinha aqui. Levando essa cobertinha aqui. É uma mantinha, né? Daquelas bem quentinha mesmo. Vou levar uma só. Se eu achar necessário, de última hora eu pego e levo a cobertinha dele. Que é uma coberta bem grossa que ele tem. Mas acredito eu que não vai tá tão frio, sabe? Levar também uma toalha dessa daqui de banho. Eles pedem pra levar só uma. E essa toalha, gente, ó. Ela é daquelas toalhas fraldas. Elas é bem massinha. Vou levar o trocador dele. Pra na hora que for trocar. É... Não correr o risco, né? De ele sujar lá as coisas. Então, coloca no trocador. Levar também três toalhinhas dessa daqui, ó. Toalha branca, sabe, gente? É... Essa daqui é bem simplesinha. Não tem nenhum bordadinho, nem nada. Só a barrinha, né? Que tá feita, ó. Levando três que eles pedem. E aqui as coisinhas de higiene. Isso daqui, pessoal, eles não pedem pra tá levando. Porém, eu resolvi levar. Essa caixinha aqui, ó. É onde veio o aspirador nasal dele. Aí, eu tirei e coloquei. Um pouquinho de cotonete. E também um vidrinho de álcool 70. Acredito eu que lá eles fornecem, sabe? Pra tá limpando o biguinho, tal. Mas eu não sei, gente. Se eles deixam ali, né? A disposição. Se fica ali no quarto com a gente. Ou você tem que ficar pedindo. Então, se tiver que ficar pedindo. Pra mim não ficar incomodando. Eu já tô levando o meu. Aí, eu prendi aqui com a fita. Porque eu não queria fechar. Vou levar também esse sabonete líquido. Que ele é da cabeça aos pés. Vou levar esse pacote aqui, ó. De lenço umedecido. E esse aqui é próprio pra recém-nascido, né, gente? Eu vou colocar ele na mala. Porém, gente. Ele é bem grandão, né? Que nem vocês podem ver, ó. Ele é bem grande. Ele tem 96 unidades. Vou tá colocando ele na mala. Mas eu vou ver se eu compro outro no mercado. Do mesmo desse, só que do pequeno. Aquele que vem só 45 unidades, né? Pra mim tá levando pra maternidade. Mas, enquanto eu não compro. O que vai tá na mala é esse daqui, ó. Que é o grandão. E quem for levar lencinho, gente. Procura levar esses lencinhos assim, ó. Próprio pra recém-nascido, né? Que eles não tem fragrância. Não tem cheiro. Vou levar também um pacote de fralda. Esse daqui, ó. RN. Tem 18 unidades. Então, tem esse pacote. E em cada troca também tem uma fraldinha, né? Vou levar essa pomada aqui, ó. Que ela é a base de ósseo de zinco. Vocês tão vendo ali em cima, gente? E na listinha de maternidade, eles pediram pra levar uma pomada à base de ósseo de zinco. Essa pomada aqui, na verdade, eu comprei ela pra tratamento. Eu não vou tá usando ela no dia a dia, sabe? Só na hora que eu ver que precisa mesmo. Que o Arthur começou a ficar vermelhinho, essas coisas. Mas, como eles tão pedindo, né? Lá na lista maternidade. Pra levar uma pomada à base de ósseo de zinco. Então, eu vou tá levando ela. Eu vejo muitas mamães falar muito bem dessa pomada. Fala que ela é maravilhosa pra tratamento, sabe? De assaduras. Então, você aí que tá gravidinha. Já garante a sua aí, ó. Na listinha de enxoval de higiene, né? Pra quando precisar, você já tem. Então, essas coisas que eu vou tá levando. E se vocês acharem, né? Que eu tô esquecendo de alguma coisa. Deixa aí pra mim nos comentários. Pra tá me ajudando, né? Aqui, gente. Eu não coloquei nem o perfuminho. E também não coloquei talco. Porque eles não pedem na lista maternidade. Então, acredito eu que eles não gostam, né? Que usa lá. Gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês a malinha do Arthur, né? Essa malinha aqui, ó. Eu ganhei da minha cunhada. Ela, gente. Que era do meu sobrinho essa mala, pra vocês terem noção. Meu sobrinho já tem quatro anos. Mas ela tinha essa malinha lá guardada até hoje. E tá novinha, ó. Bem conservadinha. A única coisa que eu fiz foi pregar essas bolinhas aqui, ó. Pra dar um tchan, né? Mas, gente. Ela tá super conservada. Ó. Novinha. E eu não vi necessidade, sabe? De eu comprar uma mala. Se ela me deu essa com tanto carinho, né, gente? E super conservadinha. Olha aqui dentro, ó. Pra vocês verem. Não tem rasgo. Não tem nada. Aí eu lavei. Tem a outra aqui também, ó. A outra malinha. Tem a alça. O único defeitinho dela é aqui, ó. O zíper. Que tá quebrado, gente. Deixa eu fechar aqui. O zíper aqui tá quebrado. E eu ainda não encontrei um chaveiro, né? Eu quero tá colocando um chaveirinho aqui bonitinho. E aí ajuda na hora de abrir. É o único defeitinho. Mas a mala, ó. Topzeiro. Obrigado, viu, Cunha? Amei a malinha. E agora, gente. Eu vou começar aqui. Organizar as coisas. E eu pensei em fazer o quê? Eu pensei nessa mala grande, colocar a cobertinha, né? O trocador, a toalha de banho, as coisinhas de higiene. E nessa mala menor, colocar todas as trocas de roupa dele, hein? Colocar aqui a coberta, a toalha de banho, todas aquelas outras coisas. Eu acho que essa mala aqui vai ficar bem apertada. Talvez corre o risco de nem caber, né? Aí vamos ver. Qualquer coisa eu mudo os planos aqui. Mas por enquanto é desse jeito. Então eu vou colocar aqui, ó. A última coisa, vou colocar a cobertinha, a cobertinha aqui. E agora, eu vou colocar essa mantinha aqui, ó. Vou colocar aqui também. Ai, que cheirinho gostoso, né? Cheirinho de coisinha de neném. Vocês estão vendo esse espaço aqui, gente, ó? Eu vou socar a fralda. Vou socar a fralda aqui. Não, deu certinho. Ó. Então ficou assim, né? Essa bolsa aqui, ela não tem divisão aqui dentro. Então a gente tem que ir ajeitando. Então aqui, ó. Ficou a fralda, a coberta quentinha lá no fundo, essa daqui em cima. Agora, eu vou colocar aqui, ó. As toalhinhas, né? Vou colocar aqui em cima mesmo, gente, ó. E agora, eu vou colocar aqui em cima o trocador. A toalha de banho. Deixa eu tentar dobrar essa toalha melhor. Essa toalha aqui tá muito, muito grande, né? Fazendo um bolinho aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Aqui junto, ó. Vou colocar aqui no cantinho, gente, ó. Sabe aqui? Nesse espaço. Vou colocar aqui. Deixa eu falar um pra vocês, gente. Se fosse na outra mala, não iria caber. Agora, depois, vai ser o sofrimento isso aqui, né? Vamos ver se vai caber na malinha pequena. Ah, mas ficou bem organizadinho. E aqui, gente, nesse outro saquinho que sobrou, eu vou tá colocando umas coisinhas de higiene, né? Dele que sobrou, ó. Vou colocar o lençinho no decido. Vou colocar aqui, ó, o cotonetinho. Pode colocar também no saquinho, né, gente? Não precisa ser necessariamente nesse saquinho de organza. A pomada. E vou colocar também o sabonetinho líquido. E aqui em cima, gente, ó, vai dar tudo de higiene dele. Vou dar uma dobradinha. Tcharam! E, ó, ainda caberia alguma coisinha aqui, hein? Ah, e vou colocar o saquinho aqui, ó. Saco de roupa suja. Né? Colocar aqui junto. Caberia mais coisa, viu, gente? Porque aqui é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Prontinho. Ixi, gente, esqueci o negócio. Deixa eu abrir de novo aqui. Esqueci o pente. Vai pentear o cabelinho do meu neném? Meu neném vai ter cabelo, gente. Eu acho que o Arthur não vai ser careca, não. Eu acho que ele vai ter um fiapinho na cabeça. Eu nasci super cabeludo, viu? Então, se isso aí ajudar, ele vai ser cabeludo. Aí eu vou colocar aqui junto, ó. Então, aqui é tudo de higiene pessoal, né? Que ele vai estar usando. Todas as coisinhas de higiene pessoal dele. Agora, só colocar e fechar, né? Só tenho um pouco de dificuldade, gente, para fechar. Porque o zíper tá cuidado. Mas eu vou te comprar um... Um chaveirinho. Tcharam! Amei! Ai, meu Deus! Ó, a outra malinha. Abri aqui. Como eu falei para vocês, ó. Não tem rasgo, não tem nada. E eu vou fazendo o quê? A última troca aqui embaixo vai ser a troca extra. Então... Ó, como esse saquinho é bem grande, aí a gente dá uma dobradinha assim, né? Ó, dá uma dobradinha. E vou colocá-la aqui embaixo. Agora, eu vou colocar a penúltima, que é o quê? A saída maternidade. Pra não precisar ficar futricando, né, gente? Ó, a saída maternidade dele. Agora, eu vou colocar a segunda troca. Ai, gente, eu acho que vai caber, hein? Deixa eu ver. Ai, tomara que cabe. Ó. E a primeira. Esse daqui é o maior pacotão. Porque esse macacão, gente, ele é aquele de plush, né? E agora, a gente vai com a terceira. Ixi, meu Deus do céu. Ai, não vai dar. Vou ter que tirar tudo de novo. Eu vou fazer o quê, gente? Vou pegar essa primeira troca e vou colocar ali em... Essa primeira, não. Essa troca extra. Ó, vou colocar ali em pé. Aqui nesse canto. Ah, mas vai caber essas coisas aqui. Eu não me chamo, não. Então, a troca extra tá aqui, né, gente? Em pézinho aqui. É, né, gente? Levar uma troca extra. Aí, minha cabeça é em sofrimento. Mas, vocês sabem, né? Mãe é mãe. E a gente fica... Com medo, né? De depois precisar. Não ter. Prontinho, gente, ó. Na pinta. Na pinta. Deu certinho. Deixa eu ver se não tá amassando nada. Não tá amassando. Bom. E agora? Vamos apertar um pouquinho. E tcharam! Ah, moleque. Deu certo, gente, ó. Então, deu certo, pessoal. Que nem vocês viram. Essa roça aqui ficou bem apertadinha, né? Bem socadinha. Mas é porque eu quero levar uma troquinha extra, né? Se eu não fosse levar troca extra, aqui ia sobrar espaço ainda. Ia ficar mais folgadinho, né? Mas, deu super certo. Então, aqui, ó. Eu coloquei todas as roupinhas do Arthur. Aqui embaixo é a saída maternidade. Segunda troca. E a primeira troca. Porque na hora que abrir, já pega a primeira. Depois já pega a segunda. E na hora de ir embora, já pega a terceira lá embaixo. E a troquinha extra tá aqui, ó. Coloquei a limpezinha aqui no canto. Então, essa bolsa é só as roupinhas dele, né? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vocês viram que eu apanhei um pouquinho, né? Porque foi um tiripõe. Uma hora eu esqueci de colocar o coelho numa troquinha. Aí eu fui, tirei, coloquei de novo. Aí aqui não deu certo. Aí eu fui, tirei. Mas é assim, né? Eles não vi a hora de deixar essa mala pronta. Porque a gente não sabe, né? Pode acontecer algum imprevisto. E amanhã eu vou fazer a minha mala. Vou gravar tudinho pra vocês também. E depois que tiver minha mala pronta, é só deixar as três malas juntinhas. E acontecer qualquer coisa. É só pegar e ir pro hospital, né? Então, um super beijo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus. E tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. E aí Tchau.